Rapaziada, voltamos aí, pedi a hashtag 82, galera, vamos juntos aí ver, desvendar esses casos, é que tá complicado, aqueles dois amigos, um quer matar o outro e cada um pediu ajuda pra matar o outro, entendeu? Complicado, vamos lá. Quem sou eu? Há 100 homens dentro desse bairro que me encaixam. Médicos, homens, óculos, óculos. Você troux eles aqui? O que é isso? Um oficina para um homem que morreu nos últimos dias de Vietnã? Me chamo, meu número nunca existiu. Não, eu não estou preocupado com isso. Eu acho que você vai acabar com um dia de avião, mas isso é o seu negócio. Então, o que? Porque você é bom, porque eu preciso que você seja bom, e você fica distraído. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yeah, bom. Eu preciso de alguém neutralizado. O cara está movendo muito dinheiro para terrasse. O que é, não importa. O cara tem que ir. Mas eu preciso saber o seu movimento primeiro. O que? Eu tenho algo que vai ajudar você. Head over to Albany Avenue in Lansing. Me dá um callão. Vamos. Posso pagar isso? Posso pagar uma medal? Você conseguiu uma medal na sua última guerra? O que você deu Michel? Para mim? Michelle, Karen, nós damos a sua vida. Nós não jogávamos muito bem, Rafa. Nós damos a sua vida. O cara falou assim, o que você falou para a Michelle de mim? O cara falou assim, Michelle, Karen, nós vamos devolver sua vida. Tipo, ele quer dizer se der tudo certo, a gente vai ficar com ela, entendeu? Ele quis dizer isso, né? Só que, sei lá, né, velho? Vamos ver o desenrolado. Galera, o jogo trola demais, galera. Andei, andei, andei. Não achei carro rápido nenhum, velho. Só achei lata velha. Seguiu o helicóptero ali, né, velho? Esse carro ruim. Não, 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 não. Caraca, mano. Segura o copo com o carro é zoação, mano. Posso nem dar o luxo de parar muito, velho. Vai, filhão. Ô carro nojento, brother. Olha só, mano. Vai cagar no mar. Olha aqui, cara. Vou atropelar esse cara, mano. Vou atropelar esse cara. Oh, meu irmão. Mole não. O carro tá fumaçando já. Ah, da frente, brother. O que é isso? Estou observando o helicóptero aí. Estou observando. Estou observando o helicóptero. Olha só mano, olha só mano, tô falando, os caras me fecham brother O que é isso? Minha carro! Droga velho, os caras, mas deixa eu passar ali Solta, desgraçado! Solta! 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 Solta sua bicha! Solta a merda! Corre! Fala Roman! Não posso falar agora Roman, estou no helicóptero! Michelle, ou Karen, ou seja, o nome dela realmente é! O que é isso? Ela é uma companhia ou outra companhia! O que é isso? Solta! Eu não sei! O que eu sei é que seus amigos me pegaram por as bolas! Eu quase me pegaram por as bolas também, cousin! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se fosse pelo acontecido de 11 de setembro, teremos todos os aeroportos para brincar, decolar, mas... Felizmente, né cara? Devido a isso, a Rockstar cancelou os aviões, né? O que é isso? Coata? O que é isso? O que é isso? Eu a ver! É isso? Agora, vamos fazer! O que é isso? Agora, vamos... Vamos... Pessoal é chata, é difícil essa. FIB, seria no caso a FBI. Mais uma missão completa aí. Temos todo um sistema, quer dizer, a Rockstar trabalhou em todo o sistema para aviões. Na cidade teria lugar para decolar, subir com jato, um monte de coisa. Só que infelizmente teve que cancelar. Entendeu? Entendeu, por isso que a Rockstar cancelou devido ao acontecimento de 11 de setembro. Senão a galera vai ficar pegando o avião e simulando aquele acidente lá. Rockstar, por isso, não colocou. Entendeu? Então galera, vou fechando o vídeo por aqui. Tamo junto. Até o próximo capítulo. Deixa o like aí. Fui! Música 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 Música